Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira. Na verdade, hoje não é sexta-feira. Hoje é quarta-feira, mas eu tô indo viajar, então tô gravando hoje de manhã cedinho. São sete da manhã. Tô gravando aqui no estúdio pra vocês esse vídeo de resposta aos haters. Pra gente postar na sexta-feira. Vamos ver, faz tempo que a gente não grava. Eu não li essas aqui. Vamos tentar fazer uma sexta-feira divertida pra todos vocês. Ok, vamos lá então. Vamos começar. José Antônio Silveira. Eu não sei se é segundo, se é II ou se é 2 em números romanos. Seu fascista. É uma pessoa que tem face? Ou muitas faces? Ou que trabalha com faces? Um cirurgião estético? Vamos lá. Seu fascista DM. Defender o velho da Havan é o fim. Nossa. A direita já era babaca. Perdeu o mané. Aceita que dói menos. Agora vocês, play... Ah, é playboy. Só que ele escreveu. P-L-A-I-B-O-I. Vocês, playboy... Como é que é? Não pode mais ter arma. Não pode mais pisar... P-I-S-A... No trabalhador de verdade, que não tem mais espaço aqui. Usf. Eu não sei o que que é. Ah, não. Eu acho que ele escreveu V-S-F. Eu li Usf. Mas eu acho que é V-S-F. Meu Deus. Nossa, eu fiquei... Fiquei... Fiquei curioso agora aqui. Mas tudo bem. Um fascista com face, né? Que defende o velho da Havan. Que eu não sei nem o que velho da Havan tem a ver com isso aqui. Que, por sinal, eu fiquei sabendo hoje que ele teve as redes sociais restituídas, né? Poxa, que bacana. Parabéns aí, meu caro velho da Havan. Antenado no celular, capuz, parece um jovem. Mas é o velho da Havan. Playboy também, ele não escreveu. V-S-F, eu não sei o que que é, ou se é o Usf, mas enfim. Errou! Bacana, obrigado, José Antônio. Fico muito feliz por você. Não sei o que você quis dizer com os donos de empresas não poderem mais ter armas agora pra poder tratar melhor os funcionários. Você trabalhava pra alguém que ficava apontando uma arma pra você, é isso? Esse seu complexo todo foi esse? Não sei. Antônio, psicólogo. Não, nunca nem vi. Dark Weber PLPT. Eu não concordo com nada do que... Nossa, eu não concordo com nada do que tudo junto. Do que, D-O-Q-E-U-E. Você fala, tudo bestara, tudo bestara, pra assustar os ilegais que te contratam, né? Vou ler de novo, porque esse Dark Weber aqui, ele escreveu. Eu não concordo com nada do que tudo junto. É que ele vai colocando ponto nos lugares que não tem nada a ver. Eu não concordo com nada, ponto. Do que, ponto. Você fala, ponto. Tudo bestara, para assustar, ponto. Os ilegais que te contratam, ponto. Né? Interrogação. Você parece burro! Bom, meu caro Dark Weber PLPT, eu não trabalho com ilegais, então eles não me contratam. E se eu tô assustando algum deles, eu peço desculpa. A minha ideia não é assustar ninguém. Na verdade, a minha ideia é que nem tenham ilegais, né? Toma vergonha e ajuda a gente ao invés... Ah, ajuda a gente agora, 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 agora. Eu entendi, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Você é um dos ilegais, né, meu caro Dark Weber? Ao invés de criticar. Você não sabe o que a gente passou no Brasil com o Bolsonaro. Lá em casa tinha um cachorro. Lá em casa tinha um cachorro. E o cachorro, uau, uau. O gato, miau. E o cabal de topra que o peru colu colui. Se não quer ajudar, não atrapalha e cala a sua boca. Ok, Dark Weber. Eu não sei o que vocês passaram com o Bolsonaro, mas eu acho que agora com o Lula tá mais complicado ainda. É? Sarah MP Lira. Tenho pena de você. KKKKKKKK. Ela foi colocando bolinhas assim. Ela escreveu assim, bolinha. Tenho pena de você. KKKKKKKK. Bolinha. Acha que eu é bom? KKKKKKK. Bolinha. O dólar tá quebrado e não dura até o fim do ano. KKKKKKKK. Caramba, o dólar não vai durar até o fim do ano? Meu, eu tô f***da. Você tem dinheiro, eu tô f***da. Nossa senhora. Moça, se o dólar acabar no fim do ano, vai acabar o mundo. Não vai acabar só o real, vai acabar o mundo inteiro. Porque o que os Estados Unidos têm de título do governo no mundo inteiro espalhado, se acabar o dólar, acabou a economia do mundo. Você é um idiota. KKKKK. Nossa, moça, você parece um saco de risada, né, Sarah? Cara, cada frase que você coloca, você põe uma bolinha e termina com KKKKKKKKKKKKKKKKKK. Muitos KKKK. Pelo menos uns seis KKKK em cada frase. Você é um idiota. KKKKKK. Bolinha. Fica aí, seu trouxa. T-R-O-X-A. E rasga seu passaporte brasileiro. Que nosso presidente não quer você de volta, não. KKKKK. Hehehe. E se você falar rasgar o passaporte, na verdade o passaporte é considerado um bem público. Ele não é seu, ele é do Estado. Então se eu rasgar meu passaporte, como você tá dizendo aqui, ó, você tá me incitando a cometer um crime. Sara, Sara, Sara Deu pra ver que você gosta mesmo do presidente Até ensinando a fazer as coisas que ele costuma fazer Simão Lopes Eu tô pensando aqui antes Simão, segura a mão aí, Simão É claro O que faz uma pessoa a escrever no YouTube de alguém Colocar uma bolinha, escrever uma frase E fazer kkkkk Eu acho que assim, quem escreve esse negócio de kkkkk Na frase Ele já tá com algum complexo dentro dele Porque ele não tá se sentindo muito bem com ele mesmo Então ele tá rindo Mas eu acho que é de desespero Porque ela não me conhece pra dar risada, pra fazer uma piada Ai Sara, Sara, viu Cada maluco nesse mundo Vamos lá, Simão, voltando ao Simão Simão Lopes RS Eu acho que o RS deve ser Rio Grande do Sul Talvez, meu querido Rio Grande do Sul Abraço a todos no meu Rio Grande do Sul Eua é uma grande besteira O Brasil é um país para fortes Isso eu tenho certeza E se você é fraco Tem que sair mesmo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Aqui Os direitos Os direitos trabalhistas Não, na verdade Meu caro Simão Direitos trabalhistas Ajuda o pobre E dá oportunidade Não, é o contrário Eu acho que ele atrapalha o pobre E ele dá menos oportunidade Porque se você não tivesse tantos direitos trabalhistas As empresas contratariam mais E se você não tivesse tantos encargos As empresas conseguiriam pagar mais Então, meu caro É uma faca de dois legumes Para você entender melhor Esse trocadilho As empresas Não, as empresas As empresas ganham muito E se não conseguem produzir Eles que reduzam o tamanho Dos trabalhadores Vou ler de novo Porque eu não entendi As empresas ganham muito E se não conseguem produzir Eles que reduzam O tamanho dos trabalhadores Não tem que demitir ninguém Nossa Como assim reduzir o tamanho do trabalhador? Você está querendo dizer que Corta o trabalhador no meio? Só contrata não? Como isso? Eu não entendi Eles que reduzam o tamanho do trabalhador Não tem que demitir ninguém Caramba, que estranho Ô Simão Não dá aqui Eu acho que não dá para cortar o trabalhador no meio Para pagar meio salário Ou só contratar não Não tem que demitir ninguém No Zewa Você trabalha E não tem direito nenhum Estou fora Simão Vamos fazer uma campanha De contratação De anões Com um salariozinho Um pouco menor Boa ideia aqui Do Simão Lopes Gênio Eu não tinha pensado nisso Eu acho que Deve inclusive encaminhar Essa sugestão aí Para o presidente Lula Sem Priscila Mata Um zero zero Priscila Mata M-A-T-T-A Você está com a Priscila Não? Tom Mata Pessoas Como esse senhor do vídeo Nossa, ela colocou uma vírgula aqui Mas não é Não teria essa vírgula Priscila Mas não precisa me mandar me matar Tá? Pessoas Pessoas Como esse senhor do vídeo Só servem para falar besteira E trocar lâmpada É que ela colocou Vírgula Então ficou Pessoas Como esse senhor do vídeo Só servem para Falar besteira e trocar lâmpada Não teria essa vírgula aí Minha querida Priscila Mata Que bom Eu sirvo para trocar lâmpada Cara Como que tu diz Que o Lula Não foi o melhor presidente Do Brasil Que já teve Também ficou Não ficou legal Priscila Você nunca prestou um vestibular Porque Dá para ver que você de redação é péssima Ele é do povo E trabalha para o povo Não Trabalha não Não Na mesma frase Lula Trabalho não fica legal Tá? Percebe-se Que você realmente nunca fez uma Uma redação E quem Não E que nem Esse seu tipinho Escravocado Nossa Ela escreveu Que nem tudo junto Que o INN Colocou umas vírgulas Onde não tinha Então eu vou tentar Interpretar a frase Aqui para vocês Ele é do povo E trabalha Para o povo E não é Que nem Tudo junto Esse seu tipinho Escravocrata Que vive na praia Enquanto o trabalhador Soa a camisa Como é que o trabalhador Soa a camisa Ele pega um martelo E fica batendo na camisa Com a camisa fazer Plain 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 Eu acho que você quis dizer Sua a camisa Né minha querida Priscila Ai esses vestibulandos Que não passam Ai você tá me tirando Tá me tirando Um presidente assim É que faz o brasileiro Sentir orgulho De trabalhar pelo país Exato Se você quer sair Saia mesmo E não volte Essa é a ideia das pessoas Priscila Preciso te confessar isso E não volte mais Não volte Vírgula Mas porque aqui Não tem mais vez Para vocês Legal Priscila Vamos tentar estudar Um pouquinho Para fazer uma redação Melhor Priscila Porque além da gente Não entender o que você Quer dizer Também você não passa Em vestibular E aí continua falando Essas besteiras Dolani Nossa Meu Deus Ela não foi presa Não Hoje foi a Deolani Deolani Eu sou ladrão Rapaz Essa aqui é Dolani D-O-L-A-N-E Ferreira P E eu não sabia Que burro falava Agora quem é tu Para falar do presidente Ô meu Deus Hoje vocês só selecionaram Coisas aqui Para falar do presidente Lula Acertou Ah miserável Não tem graça Vamos mudar um pouco mais Aqui Esse pessoal aqui Que faz essa seleção aqui Resolveu Pegar só os Os petistas Hoje para falar de mim Você sabe por acaso Nossa mãe Por acaso P-O-R-A-C-A-Z-O Tudo junto Você sabe por acaso O que está fazendo Pela nossa região Não sei nem qual é a sua região Aqui as crianças Antes não tinha Uma galinha para matar Nossa Vocês ensinam as crianças A matar galinha aí A gente vai brigar isso Caramba moça Onde você mora E as crianças Tudo assassina Ela nasce Dá uma arma na mão dela Mata aquela frango ali Quando você crescer Você muda Para animais maiores Aqui as crianças As crianças Antes não tinham Uma galinha para matar M-A-T-A Será que é A Priscila mata? Mano Se as crianças não tinham Não matavam a galinha Chama a Priscila Que a Priscila mata Aqui as crianças Antes não tinham uma galinha Para matar E hoje A gente cria de tudo As terra As terra As terra Aqui Era seca Seca C-E-C-A C-E-C-A Antes do Lula E agora Nós tem de tudo aqui Tu lava essa sua boca Para falar do Lula Seu apoiador de Omicida O-M-I-S-S-I-D-A Muito bom, Dolani Muito bom Muito bom Eu vou lavar Vou passar até um Listerine Porque eu falei muitas vezes Aqui o nome do nosso Querido presidente Que eu admiro muito O trabalho dele Realmente um trabalho Fantástico Uma carreira brilhante Uma pessoa Nota mil Eu vou até passar um Listerine Aqui para dar uma Uma melhorada aqui No hálito Inclusive aqui Na boca Mas é isso daí Pessoal Hoje o meu pessoal Aqui de apoio Fez a gentileza De selecionar Todos eles Falando aqui Super bem Do nosso querido presidente Lula Um abraço para você O nosso sinistro Alex Também Um abraço para ele Que tudo dê certo No nosso país A gente vê que cada vez mais As coisas estão andando Para frente E eu estou trazendo aqui Alguns comentários Para a gente dar uma risada Também E às vezes ver Que é para frente Que se anda Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Bom final de semana Tchau